Pode confiar, não tenha medo Jamais ele perdeu uma luta e não será a sua que ele vai perder Pode confiar, não se apavore Jesus é bem maior que seu problema Se acalme, você vai vencer Quando Moisés cruzou o mar, ele estava lá Quando Jérico caiu, Jesus também estava lá Quando a água virou vinho, ele estava lá Quando o cego enxergou, foi meu Deus quem o curou Se Jesus tá num barco, não vai afundar Se ele entrar na fornalha, cê não vai se queimar Ele é Deus, Jeová Jesus é nosso escudo, nele pode confiar Se Jesus tá num barco, não vai afundar Se ele entrar na fornalha, cê não vai se queimar Ele é Deus, Jeová Jesus é nosso escudo, nele pode confiar Pode confiar E disse-lhe Jesus, por que sois tão tímidos Ainda não tendes fé E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando o aleijado andou, ele estava lá Quando o Lázaro ressuscitou, Jesus também estava lá Quando os sete pães serviram quatro mil Jesus estava lá Quando os leões não devoraram Daniel O meu Deus foi fiel Se Jesus tá num barco, não vai afundar Se ele entrar na fornalha, cê não vai se queimar Ele é Deus, Jeová Jesus é nosso escudo, nele pode confiar Se Jesus tá num barco, não vai afundar Se ele entrar na fornalha, cê não vai se queimar Ele é Deus, Jeová Jesus é nosso escudo, nele pode confiar Se Jesus tá num barco, não vai afundar Se ele entrar na fornalha, cê não vai se queimar Ele é Deus, Jeová Jesus é nosso escudo, nele pode confiar Pode confiar Se Jesus tá num barco, não vai afundar Se ele entrar na fornalha, cê não vai se queimar Ele é Deus, Jeová Jesus é nosso escudo, nele pode confiar